Bem-vindo ao meu canal. Não esqueça de se inscrever para receber os melhores vídeos, ativar o sininho de notificações e curtir os vídeos. Bom olhar para você. Dias felizes finalmente estão chegando. Já faz muito tempo, mas graças ao bom coração de Nusayacup, começamos a ter bons dias. Mestre Eacup disse desde o início que Ira era inocente e deveria valorizá-la. Mas Orun não o ouviu. Posteriormente, Nusayacup disse que Ira era uma pessoa de bom coração, mas Orun também não a ouviu. Enquanto Eacup e Nursayac estavam dizendo isso, eles viram o coração de Ira. Se Orun tivesse seguido seus conselhos desde o início, podemos vê-los felizes em vez de Orun atormentando-o. Assim, muitos dramas poderiam ter sido evitados. Ira, por outro lado, não agia como Orun. Ira viu o arrependimento de Orun. Orun não fez isso com ele e o torturou. O coração de Ira é puro, então ela não guardou rancor contra Orun. O que quer que Orun tenha feito com Ira, ele sempre confiou nela. No último incidente, ele terminou com Ira porque ficou desapontado e partiu seu coração. Quando Ira viu o remorso de Orun, ele o perdoou e imediatamente começou a tratar bem Orun. Ele saiu para comer com ela, mesmo que ali estivesse lá dentro. E lá eles realmente se comportaram como uma família e foram felizes. A maneira como se olhavam dizia tudo, mas não podiam dizer que se amavam. Mas foi muito bom para eles saírem. Eles se aproximaram um do outro. Agora eles só precisam confessar seus sentimentos um pelo outro. Espero que isso aconteça muito em breve também, e os encontremos se abraçando. Agora Ira não era mais o tipo perdedor de antes. Ele não estava mais retendo sua palavra com ninguém e estava dizendo isso com uma pessoa forte. Depois de perdoarmos Orun, veremos Orun ira lado a lado na mansão. Claro, há pessoas que ficarão com ciúmes de sua felicidade. Orun mostrou a Afife que Ira não era um hóspede nesta mansão. Agora Orun irá ainda mais longe e segurará a mão de Ira na frente de todos e a beijará na bochecha. Afife e Ada não tiveram sucesso. A menos que eles queiram ir na mansão, parece que eles não poderão descansar naquela mansão. Orun sempre protegerá e protegerá a sua esposa. De qualquer forma, o problema do Aker será resolvido em breve. Está quase na hora da garota Aker Orun rastrear. No momento, quando Ira é instruído a deixar a mansão, Orun não foi capaz de lidar totalmente com esse trabalho. Agora Ira voltou para a mansão e a perdoou. Orun irá atrás deles e trará o fim de Ada e Priam. Mas neste caso, Ada e Priam podem não deixar a mansão porque Afife pode não permitir que Orun saia da mansão só porque permitiu que Ira ficasse na mansão, por despeito contra Orun. Mas Orun se distanciará deles. Quando Ada vir Orun tratá-la dessa maneira, ela confessará seu amor por ele. Infelizmente, Ira vai ouvir isso e entender porque Ada a trata tão mal. Ira, que já era apaixonada por Orun naquela época, se posicionará contra ele e não se calará sobre o que Ada diz. Se você gostou dos vídeos, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Cuide-se e até outros vídeos.